Estudantes de 14 a 18 anos têm até 16 de agosto para concorrer ao prêmio FINEP Jovem Inovador, que vai selecionar as melhores fotografias sobre o tema Energia Sustentável. A ideia é levar o conceito de inovação às escolas e despertar o interesse dos jovens por tecnologia. Serão escolhidas as três melhores fotos de cada região do Brasil. Os primeiros lugares de cada região e o vencedor nacional receberão prêmio de R$ 2.500. Todas as informações estão na internet no endereço que está na tela.